Alguém me dá um high five aqui, por favor. Um high five? Tinha que ter feito um high five, né? Nossa! Um pouco de high five ainda aqui, algum high five só. Como assim o jogo tá começando, cara? O monstro sou eu! Tá, então beleza. O monstro é uma pessoa não muito inteligente, tá safe, gente. Deu, 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 deu. Barulho das mãos. Acho que é só quem tá com... Falta um, cê lembra? Falta um, cê lembra? Ah, não! Little, não, Little, não! Gente, porra! Nossa, velho! É, 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 é... Jesse? A chila foi pega! Jesse? Onde é o Jesse? Não, não, não. Gente, 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 gente! Jesse, Jesse, Jesse... Calma, calma, calma... Mano, é muito difícil se concentrar. Meu Deus do céu, Jesse tá aqui, calma. Vem aqui, Toshi. Vem aqui, Toshi, aonde? Onde é que tu tá, Thomas? Tá me vendo um ponto amarelo aí com meu dedo em cima. Tomas, pera! Meu Deus do céu. O que? Me puxa com a sua espinha. Calma, aqui, aqui. Ainda foi levada. Nossa, a Inna foi de F. Tchau, Inna. É muito difícil de memorizar, velho. Não, os de memória é sacanagem. Os de memória é sacanagem. Memória é maldade. GG. Blá, 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 blá. Ah, não, esse, não, esse é o meu arco inimigo. Vai, Toshi, vai. Esse é o meu arco inimigo, velho. Não é, não, você consegue, vai. Eu confio. Calma, tem que ser fácil, vai. Seja fácil. Isso, isso. Bem... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não! Eu sou muito jovem! Ah, eu posso dar uma rolada. É agora que eu vi. Oi, bom dia? R de rolada. R de rolada. Alguém pode me salvar, por favor? Eu sou jovem demais para estar aqui, velho. Valeu, Tony! Ah, não, o Thomas! Salvaram o Thomas. Pensem bem o que vocês estão fazendo. Vocês salvaram o Thomas e não salvaram o eu. Pelo amor de Deus, quem é que tá aqui? Bota a mão no buraco aí, Little. Isso aí. Bota a mão no buraco aí, me tira daqui, velho. Pelo amor de Deus. Bota a mão no buraco. Bota a mão no buraco. Não, cara, não. Eu não grito mais dar tapa com o Yugi, pelo amor de Deus. Alguém me puxa, pelo amor de Deus. Ae, tô sendo puxado. Glória, Glória. É sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Ok. Onde que eu estou? Bom dia. Ah, pera. Cadê o Javô? Cadê o Jesse, gente? Calma, 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 calma. Eu não me lembro! Vem, 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 vem. Não! Não, 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 não! Não... Não... Eita aqui, tá aqui, tá aqui! Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Têm mais? Ajuda. Ajuda. Uh oh. Ah não, um golpe no chute. Uh oh. Eu sorri em ver esse jogo, cara. Não. Não, não, não. Calma, quer ajuda a conhecer? Meu Deus do céu! O que que é isso, velho? Do nada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Receba! Peguei, peguei, peguei! Ah, sim! Cadê? Aqui! Ah, aqui, ó! Eu sou um de mira, mas deu certo! Ah, tem mais algum, chat? Cadê? Cadê? Achei, achei, achei! Mais um outro, faz outro! Ele pegou! Caraca! Caraca! Não, faz o outro! Não faz esse! Não, pode! Seria essa a vitória! Seria essa a vitória! Meu Deus! Um dia que eu deposito isso! Vou enfiar isso! É no cano! Não! Não vou fazer essa pergunta! Não vou fazer essa pergunta! Não! Tá! Botemos todos, botemos todos, botemos todos! Agora corre! Corre pra onde? Com o trem! Pula! Agora pula, pula! Será que eu baixei tanta música? Não precisa de música já nesse jogo! Desce esse jogulho aí! Corre! 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 Pra que isso, Jess? Nossa senhora, que desumildade Eu fiz tudo no jogo Alguém me levanta, não, não é possível Eu fiz tudo, mas eu... Estão levantando, estão levantando O Steve morreu de bezer? Um abraço, Haruko Shima Um abraço Eu não acredito nisso Não, 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 Jess, cai fora, meu Deus do céu Não tem como correr Rola Não rolou, não rolou, chat A rolada não deu Talvez eu... Talvez nada, chat Talvez nada, talvez nada Pensei que talvez, né Sem talvez, sem talvez pra nós Ah, eu fui de bezer? Haruko, é tu, tá? O quê? É tu Mentira É tu e o Thomas Eu tô vendo, eu tô vendo o que eu faço Rola, rola, Haruko, rola Rola, deita Meu Deus O Thomas morreu Tipo isso O Thomas Thomas, tá tudo bem, hein, Thomas? O Thomas ficou em choque A Jess passou da frente do Thomas e o Thomas não tancou Ele só faleceu psicologicamente Na tua velocidade Tranquilo Ah, foi de bezer Ah, a Jess ganhou, não teve jeito Pô, muito difícil, cara Muito difícil, velho Caraca Gente, eu peço mais notícias pra vocês O que a Haruko fez? Ela é um monstro Eu sou seu pior pesadelo Eu faço Deixa eu passar Ah, ela é o Poxy Boy Ela é o novo Eu não tô ouvindo nada Ah, pera, isso aqui já tava feito Eu não vi Calma Eu não sei Meu Deus, é muito difícil GG Alguém caiu? Meu Deus, é muito difícil, cara Pera Pô, rolei Carum Mano, eu não tenho Lilo Eu não tenho sério pra fazer isso Eu sou muito burro, Lilo Eu não consigo Pera, Toshi, não é possível Que você não consiga fazer o do piano, velho Eu não consigo fazer o piano, Lilo Eu tenho demência Me deixe em paz Meu Deus do céu Eu dei de cara Sai de mim, eu te odeio Vai lá, vai lá Dá pra morrer três vezes, é isso? Uhum Mas a Haruko venceu do nada, velho Tá me dando mó feliz, velho Isso aqui não é possível, cara Ah, tô com a Inna Tá, ó Levanta aí, Inna Levanta a Inna não, hein Aqui, eu tô com a Inna O que, cara? Sou boa aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cara Vou te matar Pelo amor de Deus Ah, Deus, Inna Um abraço Eles me escolheram Eles me escolheram Tá, vamos tentar Não, foi o Chibi Foi o Chibi Gente, todo mundo slant Tô usando 100% do meu cérebro Falta um Que ódio Tá faltando? Deixa eu ver Não tá faltando não Tá faltando não Tá faltando, né? Não, não Vem cá, vamo Vem, vem Ó, é difícil jogar com isso aqui, mano Uau Eu consegui Que milagre Meu Deus Eu consegui Gente, eu tenho eu aqui Tem ferida Tá faltando não Tô falando na vida real Meu Deus do céu Não sei rir mais Mano, a morte do Thomas Ele morre na vida real Ele não morre no jogo Tô passando mal Não erra não, Jess Deixa que eu faça Vamo lá Vai, 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 Jess Ai, eu morri Olha lá, olha lá, olha lá Boa, 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 boa Muito bom, Jess Muito bom Calado Calma, calma, calma Meu Deus, Jess Você só tem um trabalho Boa noite Você queria achar, xó Eu não queria achar tão rápido assim, não Ai, 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 meu Calma, calma, calma Calma, calma Eu tô morta Não consigo, calma, calma Ah, gente, eu morri, eu morri real agora Aqui, ó Eu saia daí Steve, para de me ir embora Oi, tudo bom Com medo Só tinha um trabalho, Steve Só tinha um trabalho Ó, Steve, tá nas tuas mãos, pra ser sincero Do Lilo Muita responsabilidade, calma Muita responsabilidade Opa Glória a Deus Oi, gente, que festa é essa aqui? Não, tem festa nenhuma aqui, não Opa, eu tô vendo Opa, ouro, sempre eu, velho Caraca, me deixa em paz Meu Deus, nossa senhora, velho Eu vou entrar Chupa, não Não O quê? Que bug, eu não sei se eu entrei ou se eu morri Tchau Tarefa difícil Cara, eu fui de base? Eu fui de comes e bebes? Oi, sim Comes e bebes Inclusive, você não tá usando as portas que fecham Não faz o negócio Opa Ah, tem portas que fecham Agora que eu unvi O que que tá acontecendo? Caraca, chefe Vocês falam isso só agora, mano? Calma Só falta um, Lilo Pensa nisso Pensa nessa possibilidade da vitória, Lilo Imagina tu carregando a taça O Lilo nunca falharia Ela consegue ver vocês, tá? Ela tem um negócio que não consegue ver onde vocês estão Tem não, não Fala isso pra ela Eu realmente não sabia Mas agora eu tô feliz Ah, boa Obrigado Achei Finalmente Volta aqui Volta aqui Não, não Eu não aguento mais andar em círculos Você volta aqui, mano Volta aqui Ah, não Steve Não aguento mais Eu não aguento mais Eu tô por cima Steve, puxa a porta Steve A porta amarela, Steve Por favor Na moral Não, o do tecladinho é sacanagem O tecladinho é maldade Não é, não é Não é, Tô Tipo, você que é limitado Não, não O tecladinho é maldade comigo O tecladinho é sacanagem É impossível Não, você é burro Ele não consegue jogar Joguinho GG, Izzy Lilo, confio você, Lilo Lilo, confio você, Lilo Dá pra salvar o Steve, Lilo Dá pra salvar o Steve Quer pra salvar o Steve? O Steve, você já morreu uma vez? Você já morreu não sei quantos Caraca, o Steve O Steve é o grande O homem, uma máquina Uma besta enjaulada com ódio O Steve tá morto, Lilo Ele tá morrido Ele foi de como se bebes Achei, achei Volta aqui, volta aqui Volta aqui Não, não, não A rolada, a rolada A rolada Sua vida acabou, mano Acabou Não acabou não Conforme, conforme Não, não Jamais acabará Jamais acabará Acabou Ah, ela passa por tudo Conta aí Já não acabará Não, volta aqui Volta aqui, volta aqui Onde você pensa aqui Volta aqui Volta, volta Volta Volta, volta Não, volta aqui Mano, como é que tá segurando Não, eu tô segurando Não, eu tô segurando Não, eu não vou Não, eu não vou Como é que tá funcionando Cara, é muito difícil É muito difícil Começa pelo que eu sei fazer E o que você sabe fazer? Tudo Menos o teclado Menos o teclado Gui Seja o sacrifício necessário Eu não consigo Sembrar a respiração Muito difícil A respiração bugou Por conta da interface Ah, isso tá fácil Vai Isso Agora aqui Esse aqui E esse aqui Boa Foi derrubada Derrubei ele Ah, não Lirou, Lirou Não, não, não Deixa que eu faço É, pelo amor de Deus Lirou, pelo amor de Deus Alguém tá de rugwig Alguém tá de rugwig É o Thomas É o Thomas? Pô, esse mapa aqui É muita vantagem pro Tom O Tom, ele tá só derrubando Ao invés de jogar direto Caramba Cala a boca, rugwig Cala a boca Vem comigo Vem comigo Ele pegou Quase a senhora já era Obrigado pro Donate Coelho Lirou, Lirou Não tem como, Lirou Não tem como, não tem como Obrigado, Lirou Ô Toshi Você sabe que esse bichinho aí Do Hoi do Og Ele avisa que você tá aí, né Eu sei Mas eu não tenho Pelo amor de Deus Lirou, por que que Esporrasse mais alta? Eu tava indo bem, Lirou Eu tava indo tão bem Pelo amor de Deus Pô, é muito difícil de ganhar, chat É muito desbalanceado, velho É muito difícil de ganhar, velho Eu consigo Como eu morri Eu consigo ver A câmera de todo mundo Mas eu não sei quem Eu não mandei, não Eu descobri uma manha Pra desviar dos carinhas dele Agachar? Não Você tá na parede E tu pode correr Boa O Toshi morreu? Ô Ina Por que que tu tá dançando A Macarena? Quem pode faz ao vivo, né? A Ina A Ina virou a mama e o longlegs Do nada? O que que tá acontecendo? Manda a exclamação, R e o áudio, Lau Olha lá, boca Nossa, é muito bicho Que isso? Caraca Tá vendo? Eu torço pra tu Qual foi? Acho que eu vou morrer em breve Quem mais tá vivo? Ai, meu Deus Salva, pelo amor Morreu Não, não Ina Estamos todos na sua mão, Ina Não, não Eu tô escutando o passinho, Ina Meu Deus, Ina O bagulho é louco, Ina O cara está atrás de você Ina, você sabe pra onde é, Ina Ai, meu Deus O que foi? O que? Oi, gente Não estamos com saudades, Haruko Ai, não Haruko, pra quê? Eu já sou ruim, já Nossa senhora Eu? Justo eu, véi Não Haruko, podia caminhar comigo por mais tempo, né O que que tu acha? Não, não é justo Vamos dar uma volta Vamos dar uma banda O que que tu acha? Uma voltinha Olha, o que que você achou dali? Você gosta dali, ó Eu gosto Não, eu não achei legal Aqui eu achei meio paia Eu prefiro voltar Meu Deus Olha só Eu vou deixar você aí, então Você volta Gostou? Caraca Gostei, gostei dessa Gostei dessa possibilidade Opa, opa Calma, calma, Toshi Calma, Toshi Seria esse o grande e humilde Ele mesmo Mas eu tô que faz isso aqui, tá, Lilo? Um abraço Lilo? Por que tu tá escondendo? Eu vou fazer esse, mas calma Meu Deus Eu não tinha visto Nossa Senhora Ah, ela pula também, véi Ela faz tudo É uma mulher multiuso Eu vou me esconder Eu não me esconder não O Lilo se esconder O Lilo se esconder Eu... Ué, Lilo? Por que você está escondendo? Ué, hoje? Por que você está fazendo isso, Lilo? Ué Ah, fui... Vai lá, vai Cansei de segurar você Muito pesado Caraca, um monte de chato tá aqui, véi Tô aqui com quem? Com o Thomas, véi Eu não tô com o Thomas O pior, o Thomas vai ser pego primeiro ainda Caraca, véi Tudo certo Ah, fui eu Ah, tu fui junto, Thomas Chupa, otário Esse jogo tá muito de troll Esse jogo tá muito de troll Venha, Thomas Uuuuh Não, qual foi? Eu quase fui no tosse de novo Mas eu fiquei com pena Obrigado Eu fiquei com um pouquinho de pena Obrigado, obrigado Pela humildade Nossa, a gente foi mal nessa, hein, gente Nossa Senhora A gente foi o cocô do cavalo do bandido nessa Eu não consigo não, Steve Não bota tanta pressão em mim Consegui sim, Steve Consegui sim O grande, o homem Uma máquina Uma besta enjaulada Consegue novamente Uma máquina Uma maco Steve, não olha pra trás, tá? Um abraço, Steve Volta aqui, gente Eu quero ter a festa também Steve, por que tu vem junto comigo, Steve? Por que tu tá rolando na minha frente? Alguém vai se operar Ah, não Ah, eu fechei a porta Tarde demais, Steve Pelo amor de Deus Nunca funciona, velho Nunca funciona Olha, eu tinha que puxar a porta Ah, nossa, eu já tava do lado do buraco, velho Como foi, velho? Que senhora Opa 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 Quieto, quieto Tá, com o cara que tá Tá nervoso, tá? Fica até pé, não Tá por aqui, galera Isso aí é... Ah, não, chat O meu arqui-inimigo Tem esse Quem me ajuda, pelo amor de Deus Quem me ajuda, quem me ajuda? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Ah, nossa, você cai fora, Haruko Pelo amor de Deus Me deixa em paz Ah, mas a gente é amigo Não é não Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Vamo, 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 vamo Nossa, eu encontrei um jeito de ficar Haruko pra sair E aqui, aqui, aqui Vai, vai O que você acha? Não, 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 no Haruko Pelo amor de Deus Sai daqui, cara Pelo amor de Deus Sai daqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para Eu sou muito ruim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Boa, peguei, peguei Boa, boa, boa Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Pelo amor de Deus Eu tô vendo Eu tô vendo Ah, não, não Ah, cara, por que que eu não sei jogar com isso, cara? Cadê? Cadê? Volta aqui Ah, não vem Nossa, me deixa em paz Por que 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 é isso, Jess? O que que você tá fazendo aí? Ela foi embora? Foi? Ela foi embora Ela quitou Pessoal, toma Gagega, gagega Por que desce? Por que? Ah, não, não acredito Eu sou muito ruim Não, não quero ser O que eu não sei Pelo amor de Deus Por favor Tá, 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 tá Dau, deu Aleluia Thomas Vamos sacrificar o Thomas Cadê o trem? É, safe Uma vez Uma vez Meu Deus do céu Nunca dei tanta rolada na minha vida Nossa senhora É a vez четыro Deio A vez Deio Tudo A vez Seca Vô Toda 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 Obrigado.